Eae DJ Renny Dog, explodindo em todas as quebradas Ela me viu de meia a meia, ta louquinha pra sentar Foi avisa as amiga que a tropa vai encostar Nós veio o look doido preparado pra missão Menina se prepare, bate, 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 bate com a bunda no chão Bate, 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 bate com a bunda no chão Bate, 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 bate com a bunda no chão Vai, 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 vai Bate, 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 bate com a bunda no chão Bate, 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 bate com a bunda no chão Tá louquinha, tá louquinha, tá louquinha pra sentar Sentar, 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 sentar Tá louquinha, tá louquinha, tá louquinha pra sentar Tá louquinha, tá louquinha, tá louquinha pra sentar Jantai xantai 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 x Bum 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 Vai, vai, vai Vai aqui nesse peixe Não importa se é da rua ou de raça Cachorra, cachorra